E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá concluir aqui nossas vanguardas europeias? Então, beleza, olha só, sintonizando vocês aqui, né, nas vanguardas que nós estamos, nós já vimos cinco vanguardas, certo? Começamos por expressionismo, vimos abstracionismo, cubismo, futurismo, falvismo, enfim. Agora tá faltando a gente ver dadaísmo e surrealismo. Eu deixei essas duas pra aula de hoje, pra nós falarmos juntos, porque elas possuem uma relação muito grande. O dadaísmo, ele surgiu primeiramente, depois veio o surrealismo. E o dadaísmo, ele abriu as portas, ele propiciou o surgimento do surrealismo. Tem características muito parecidas. O que a gente vai diferenciar aqui? A gente vai se diferenciar pelos artistas, os artistas que marcaram o dadaísmo, os artistas que marcaram o surrealismo. O surrealismo, sim, ele vai prevalecer por mais tempo e temos também muitas produções em relação às características do surrealismo e as pinturas de seus representantes. Então, vamos lá. Dadaísmo. O que significa a palavra dadaísmo? Dadaísmo, a palavra, ela foi escolhida de uma maneira completamente aleatória, ao acaso, justamente por estar trabalhando elementos também ao acaso. As suas representações artísticas são todas assim como se tivessem nada a ver com nada a ver, completamente sem sentido. Porque em todo período da história da arte, o único período que fez uma crítica contra a própria arte foi o dadaísmo. Então, esse questionamento entre elementos nada a ver com nada a ver é justamente para estar questionando, abrindo portas para a gente poder discutir sobre isso é arte? Por que que isso é arte? Então, o dadaísmo, ele acabou abrindo as cotas não só para o surrealismo, como para todas as artes conceituais que nós temos agora, na nossa contemporaneidade. Porque hoje as artes geram esse questionamento para a gente. O que é isso? O que o artista está querendo com isso? E por que que isso é arte? Se você consegue olhar para um objeto de arte hoje e automaticamente você se questionar, fazer essas três perguntas, o artista já atingiu o objetivo dele. Porque ele quer justamente provocar o espectador, fazer com que o espectador raciocine sobre o que pode ser aquilo que ele está representando como arte. Então, isso é o dadaísmo. Para escolher o nome do dadaísmo, o artista Marcel Duchamp pegou um dicionário francês e abriu aleatoriamente em alguma página e colocou o dedo na primeira palavra que bateu e apareceu dadá. E o nome ficou dadaísmo. Ele fez isso propositalmente. Ele trabalhou uma palavra ao acaso para mostrar elementos também escolhidos ao acaso. Então, dadá, no dicionário francês, ele significa cavalinho de pau, brinquedo de criança. Aqueles cavalinhos que as crianças brincavam antigamente. Ele tem esse significado, mas tem uma forte relação com estudos psicanalísticos. Ele questionava o sentido da civilização contemporânea. Questionava o valor e o sentido da própria arte. A gente tem que lembrar que, nesse momento, os artistas viviam em momentos de Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde tudo passou a ser questionado. Valores de tudo. De sentimentos, de objetos e da própria arte. Então, a arte passa a ser questionada. Por que que eu, sendo considerado um artista renomado, já com o nome estabelecido nas artes, posso fazer um quadro qualquer e esse quadro ser vendido por milhões de dólares? Enquanto que uma outra pessoa que não tem o mesmo nome no mundo das artes, que faz um quadro, talvez até esteticamente mais agradável e não tem o mesmo valor. Quer dizer, então, que o valor de um quadro é estabelecido pelo nome do artista? Sim. É isso que Marcel Duchamp fez quando passou a questionar e fazer a crítica com a própria arte. Quer dizer, então, que um quadro, uma obra de arte, vai ter o seu valor pela história do artista, pelo nome do artista? Sim. E isso é até os dias de hoje. Quando nós vemos notícias de quadro, um quadro de um artista que foi ao leilão e bateu um recorde em 280 milhões, o que que isso significa? Significa que a carreira desse artista foi completamente valorizada e a pessoa que comprou esse quadro no leilão está fazendo um grande investimento, porque uma obra de arte, ela nunca é depreciada, ela nunca é desvalorizada. O seu valor vai sempre crescer, vai sempre aumentar. Se ele comprou esse quadro em um leilão hoje, tem um valor X, daqui 10, 15 anos, ele pode vender esse quadro por 2, 3 vezes esse X que ele comprou. Isso é garantido. O mercado da arte, ele funciona sim. Ele sempre vai valer além do que aquele valor que ele comprou. E isso, então, voltando às características do dadaísmo, Marcel Duchamp gerou esse questionamento. Vamos dar sequência aqui nas imagens. Então, nós temos aqui no dadaísmo, Marcel Duchamp, como seu principal representante. Aqui, imagens de um quadro. Num descendo uma escada, de 1912. E noiva despida por seus solteiros. Nós não identificamos nenhuma imagem com relação ao título, porque ele trabalha elementos completamente livres, soltos, ao acaso. Inclusive, o título não faz nenhuma relação com imagens. E o que nós temos de mais marcante aqui no dadaísmo? Nós temos os ready-made's. Sempre que aparecer alguma questão de Enem, de vestibular, questionando ali ideias sobre o dadaísmo, sempre vai aparecer como referência os ready-made's de Marcel Duchamp. Então, isso tem que estar bem claro para vocês. O que significa o ready-made? Significa o objeto pronto. Então, Marcel Duchamp fez esse questionamento com esse vaso, com esse mictório. De que maneira? Ele foi se inscrever em um salão de artes, que era uma exposição, onde os artistas poderiam se inscrever com participação ali dos seus quadros, das suas esculturas. E essas artes seriam selecionadas por pessoas já renomadas no mundo da arte, curadores, organizadores de exposições. Iriam selecionar os melhores e esses objetos seriam apresentados à sociedade em uma grande exposição. Então, todos poderiam participar. E Marcel Duchamp escreveu esse vaso mictório colocando um codinome, R-Multi. E, obviamente, esse objeto foi destrezado. Ele não foi selecionado para participar da exposição. E, durante a exposição, Marcel Duchamp, já um artista consagrado, renomado, chega para um dos organizadores da exposição e questiona, onde está a minha obra de arte? E ele vira para Marcel Duchamp e diz, não temos nenhuma obra sua escrita. Com o nome Marcel Duchamp, eu posso te garantir que não temos nenhuma obra. E Marcel Duchamp diz, tem sim. Aquele mictório, chamado A Fonte, é minha. R-Multi é o meu codinome. E, imediatamente, essa obra foi encontrada para ser colocada lá na exposição. E o questionamento que ele fez para esse organizador foi, ah, então quer dizer que, enquanto essa obra era de um desconhecido, ela não tinha valor. A partir do momento em que você descobre que ela é minha, que é R-Multi, sou eu, ela vai para a exposição, ela passa a ter valor? Sim, pessoal. É isso. É isso mesmo. É a carreira do artista. É o nome do artista que vai estar valorizando aquela produção que ele faz. E essa obra, nada mais teve do que esse questionamento como principal foco do Marcel Duchamp. O questionamento da própria arte. Qual o significado disso? Por que que isso é arte? O que é que o artista quis dizer com isso? Então, o que vale, a partir desse momento, não é o formato desse objeto em si. Não. É, mas é o significado que ele passou a ter a partir desse momento. Então, o Ready Made é isso. Significa o artista trabalhar com elementos prontos, vindos de fábrica, no qual ele não teve nenhuma participação para poder construir esse banco, essa roda de bicicleta, essa frigideira, essa colher. O artista, ele não fez. Quem fez foi a fábrica. Porém, ele tirou esse objeto do seu contexto pelo qual ele foi produzido para sua finalidade prática e tirou ele colocando-o em um contexto artístico, mas, de certa forma, inutilizando aquele objeto. Ele utiliza o banco colocando essa roda de bicicleta em cima. A roda de bicicleta também perde totalmente a sua finalidade. Então, aqui passa a ter um outro contexto, um contexto artístico e que faz com que a gente questione o que é isso, Por que que o artista fez isso? E por que que isso é arte? Então, é esse questionamento o que importa, é a ideia e isso é arte conceitual. É o que nós temos em grande produção artística dos dias de hoje, principalmente século XXI, onde não importa o material em si que o artista utilizou para fazer a arte, mas sim a ideia que vai gerar a partir daquela manifestação artística, certo? Então, a gente pode considerar que o Ready Made foi, sim, o primeiro passo para a arte contemporânea e isso nós estamos falando lá do século XX, produções que aconteceram entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Imaginem vocês, nessa época, os artistas fazendo essas produções, o quanto era estranho, o quanto eles foram criticados. Mas, enfim, a arte permaneceu e a arte serve para nós nos dias de hoje para nós também questionarmos o porquê que o artista fez essa manifestação. E agora vocês têm a oportunidade de estar conhecendo um pouco da história do Dadaísmo, Marcel Duchampi e dos seus grandes Ready Mades. Aqui, temos um ferro de passar roupa com taxas de prego na base do seu ferro. De que maneira eu vou passar uma roupa com esses pregos enfincados aqui? Impossível! Então, ele fez o quê? Ele inutilizou o ferro. Aqui, foi Pablo Picasso, inclusive, que fez essa cabeça de touro, colocando aqui um banco de uma bicicleta e o guidom de uma bicicleta e ficou lembrando a cabeça de um touro. Então, é isso. A principal influência para a arte contemporânea, que é a arte conceitual, que teve início na segunda metade do século XX aos dias atuais. Qual é o propósito dessa arte conceitual? Ela questiona, ela provoca o espectador, ela faz com que o público participe ao mesmo tempo da obra. O conceito que a pessoa A vai ter é completamente diferente do que a pessoa B vai ter. E não podemos dizer que nenhuma está errada, porque o que vai gerar desse conceito é a bagagem de conhecimento, a bagagem cultural que cada um leva em si. O valor da obra não está na matéria, e sim na ideia, no conceito que o autor estabelece. Trabalha técnicas, explora materiais diversificados, muitas vezes completamente fora do contexto artístico. E não se prende às regras. As artes conceituais não existem regras. O que manda é a criatividade do artista e a ideia que ele tem. Aqui, exemplos de artes conceitual da nossa contemporaneidade, de Sildo Meirelles, foi feita ainda na década de 70. Vou passar mais rápido para a gente chegar ali, outro de Sildo Meirelles, que faz um questionamento na época da ditadura, quando ele questiona quem matou Herzog. Vamos para Surrealismo. Bom, o surrealismo, pelo próprio nome, vem dizendo surreal. O surreal trabalha imagens de sonhos, imagens completamente impossíveis de vermos na realidade. O Dadaísmo, ele propiciou o surgimento. O surrealismo, ele não leva absolutamente nada de razão. Manifestações absurdas, ilógicas, como alucinações, sonhos, e assim como o Dadaísmo, expressava suas decepções com o fracasso da ciência, da religião, da filosofia, pois esses avanços, apesar de tudo, não foram capazes de evitar as guerras. quem é o principal representante? Salvador Dalí. Vamos conhecer aqui algumas obras de Salvador Dalí. Casal com a cabeça cheia de nuvens. Então, trabalha imagens que nós jamais veremos na realidade. São pessoas voando, objetos flutuando, coisas que a gente não acontecem na nossa realidade, mas que, possivelmente, já sonhamos com algumas dessas imagens. Então, são imagens de sonhos, são experiências de sonhos que Salvador Dalí procura retratar em suas obras. Por isso, surrealismo. Um detalhe interessante é que ele sempre se retratava, gente. Na biografia dele, ele diz que a imagem dele vai estar sempre presente em todas as suas obras. Aqui, essa imagem derretida aqui em A Persistência da Memória, segundo o Salvador Dalí, é o rosto dele se derretendo. Aqui, é o rosto dele sendo esticado em uma espécie de varal. O título, Sonho. Agora aqui, Os Amantes de René Magri, também outro artista, grande representante do surrealismo. Natureza morta animada, objetos flutuando. Dalí, aos seis anos, quando acreditava que era uma garotinha, levantando a pele da água para seu cãozinho dormir na sombra. Imagem possível de vermos na realidade, mas em sonhos, não. Em sonho, tudo é possível. Inclusive, levantar a pele da água para causar sombra para o meu cachorrinho. A Descoberta da América, duas crianças ameaçadas por um roxinol de Max Ernest, a memória de René Magri. Então, temos três representantes no surrealismo. Salvador Dalí, René Magri e Max Ernest, sendo que o principal é Salvador Dalí. Em todas as questões de Enem, de vestibular, que questiona o surrealismo, sempre cita ali Salvador Dalí. Juan Miró. E é isso, pessoal. Então, nós vamos concluir aqui Dadaísmo e Surrealismo e com isso fechamos a primeira metade do século XX na Europa. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Dadaísmo